E olha, a gente mostrou ao longo da semana que prefeituras de várias cidades da região estão entregando kits de alimentação para alunos das redes municipais de ensino. Quem também fará isso é Birigui. A Jéssica Tabas explica tudo certinho pra gente. Quem tem direito a esse kit, Tabas? Oi, Casa Grande. Olha, quem tem direito ao kit de merenda são aí as famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino de Birigui. Como você disse, a gente mostrou aí a iniciativa de outras cidades durante esta semana. Agora, a Birigui também adotou esta medida, tá? Então, pra participar, o que essas famílias têm que fazer? Realmente têm que se inscrever, se cadastrar. O site vai aparecer aqui pra vocês, ó. É o educaçombirigui.com. Então, pais responsáveis têm que entrar nesse site, fazer o cadastro. Se não tiver unidade escolar, esses kits serão retirados aí nessas unidades. E o diferencial de Birigui, Casa Grande, é que por lá são dois kits de merenda diferentes. Um voltado aí pra alunos realmente atendidos em creches, né? Crianças atendidas em creches. E o outro kit, então, pra alunos da pré-escola e também do ensino fundamental. A gente sabe que a merenda escolar é extremamente importante. Muita criança vai pra escola por não ter essa condição de se alimentar bem em casa. Vai pra escola pensando ali que vai ter realmente garantida alimentação. E agora, nesse momento de quarentena, com todo mundo em casa, a situação fica ainda mais difícil. Bom, fazendo a inscrição, então, nesse site que apareceu pra vocês, né? Esse prazo aí de inscrição, lembrando que é do dia 6 ao dia 9 de abril. Então, tem um tempinho aí nessa próxima semana pra se inscrever. Aí, então, os kits serão distribuídos entre o dia 22 ao dia 24 de abril, Casa Grande. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações aqui ao vivo. É sempre importante essa prestação de serviço em períodos de dificuldade como esse que a gente tá vivendo.